Já aqui na região da Zona 7 tivemos uma batida violenta na manhã de hoje e um dos veículos ficou bastante destruído, hein? Venha ver os detalhes. Você, Evandro Mandadori. O registro é do momento em que o corpo de bombeiros destombava um carro que capotou após uma grave batida. A suspeita é que o veículo Ford Fiesta descia na contramão quando foi atingido pelo Vectra, que seguia na preferencial. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Alba Guimarães na Zona 7. Nesta parte aqui do automóvel a gente observa como ficou afundada e toda a destruição na lataria do veículo. Segundo o corpo de bombeiros, por sorte, não havia ninguém no banco do passageiro aqui na frente do automóvel. Vou pedir até para o cinegrafista mostrar o banco, como ficou destruído e também um atrás do outro. Devido ao impacto, ele foi empurrado e olha só a destruição registrada neste ponto. A mulher de 27 anos foi socorrida e o sargento do corpo de bombeiros conversou com a nossa equipe e comentou sobre o estado de saúde da mulher. Tá bem, ela saiu sozinha dentro do veículo, né? Foi abordada aí pela via e encaminhada à ambulância. Esse morador fala do momento da colisão e que por conta do bloqueio da greve, as infrações têm sido constantes. O povo desce, né? Ele abusa do trânsito e daí com essa greve aí, a turma tranca ali, daí o povo desce mais ainda. Na contramão? Na contramão. Aí é difícil, né? Graças a Deus que só foi dano materiais, não pegou criança, não pegou nada, né?